E aí pessoal, vamos aqui com mais um comentário, eu acho que de suma importância, a gente está sempre comentando aí no caso Ana Sofia, a menina que desaparece desde o dia 4 de juro, já ultrapassa os 100 dias, gente, isso mesmo e o caso tem chocado o Brasil e o mundo, inclusive na atualidade a gente sente que o caso vem perdendo força e quem faz isso, gente, quem faz assim perder força vamos ver se vocês entram aqui comigo no pensamento do que está acontecendo Tiago, o principal suspeito, foragido da justiça e ninguém acha o Tiago também a gente estamos angustiados aí, né, também querendo saber onde está Ana Sofia são perguntas que a gente queremos resposta, né e por sua vez também, gente, aparece muitas informações, né, que muitas das vezes nos deixamos tristes principalmente, gente, quando a gente é induzida ou a gente, de certa forma, não temos uma voz e de quem você está falando, Adivan? Você está falando, Adivan? Estou falando da Dona Socorro, gente mal? Não, não estou falando mal de jeito nenhum mas o que percebemos é que Dona Socorro tem feito algumas escolhas ou sendo induzida a tomar umas escolhas, né como por exemplo, gente como a gente aqui é no meio de imprensa muitas das vezes muitas das vezes não, algumas pessoas mas uma minoria muito pequena acha que a gente queremos ganhar like uma minoria muito pequena mesmo, né o vídeo pode bater aí 20, 30 minutos de visualização mas vai ali uma pessoa e coloca um comentário então, é insignificante, né às vezes esses comentários, né o importante é o que a gente queremos aqui trazer para vocês né, e o pensamento nosso aqui é, é, queremos que realmente esse caso, ele não perca força para que a gente venha ter um desfecho né, e a gente temos informações informações, informações assim que deixa muitas das vezes a gente triste, né é, a gente trabalhando desta forma né, querendo que o caso ele não, ele não perca a sua força porque desta forma a gente vai é, por o Thiago da cadeia e consequentemente os seus cúmplices né a gente não queremos que a história da Ana Sofia vire apenas uma estatística e se a gente não tiver cuidado e não pensarmos isso vai virar uma estatística porque estão querendo de fato que esse caso ele venha morrer mas é pra esse caso não morrer a gente tem que tomar as decisões certas né e o que que a gente acha muito estranho a escolha do advogado aí da dona Socorro né que porventura a gente tem assim de certa forma informações que esse advogado ele não quer aparecer e até o momento até o presente momento não aparece a foto da Ana Sofia né últimas ali as imagens né ela presta a a ser aí né executada né nossa que triste viu e a gente tem que entender gente que a melhor escolha é aquela que vai de repente é é não deixar o caso morrer né e escolhendo esse advogado aí né que a gente torce que dê muito certo que esse ele seja um bom profissional até o momento ninguém conhece mas essa escolha na minha humilde opinião acredito que foi muito errônea né muito errônea e e também eu vou acrescentar gente acho que muito por interesse eu infelizmente eu tenho que falar isso aqui né eu não estou falando mal da zona socorro né de repente tem pessoas que estão orientando e orientando acho que muito mal né mas a gente percebe também que tem um certo interesse aí teve algum certo interesse aí nessa escolha porque também na minha humilde opinião gente era para ter escolhado ter escolhido o Guatsteli né um advogado que ia trazer aí mais mídia para esse caso e é o que nós precisamos é de mídia porque já passa aí alguns dias e cadê só estamos vendo os youtubers aqui falando alguma coisa mas cadê a televisão hein gente então fica aí né essa deixa para vocês aí o que é que vocês acham da escolha do advogado que a dona socorro fez se vocês acham que ela está sendo induzida se foi a melhor escolha aqui para mim foi a pior escolha que ela fez né espero eu né aqui é entrar com um vídeo pedindo desculpa quero quero fazer isso viu mas esse caso aí é realmente a cada dia que passa está esfriando e a gente não vai ter justiça infelizmente obrigado e até o próximo vídeo